Matéria, assim, interessantíssima que a gente vai trazer agora pra você, tá? Você vai conhecer agora a história da Flávia. A Flávia é fera, uma fera na prova do tambor e também é uma grande vencedora de desafios pessoais, ou seja, tá brilhando no esporte a partir de superações no aspecto pessoal. Uma história, uma história assim que é bacana por si só. Entenda por quê. É em cima da melhor amiga que a Flávia se reconhece como realmente é. Eu sou a Flávia, faço três tambores. Essa é a minha égua, a conquista. Ela me ouve sempre, sempre com o que eu cristo, faz o que ela sabe. Eu sempre converso com ela e causa que eu chamo ela de rainha, porque ela é uma princesa, fica toda de rosa, estilosa. A felicidade de hoje não reflete em nada os tempos difíceis que ela já passou. Por opção, a Flávia nunca teve contato com o pai e hoje a mãe convive mais com outra família. Ela é criada pelos avós. Ela chama eu de vó e meu marido de pai. Ela chama mãe de mãe, ela tem o contato com a mãe, mas quem cria somos nós, nós somos os responsáveis por ela. Eu tenho a guarda para ficar até mais fácil em questão de escola, de tudo, em questão da vida. E ela está comigo hoje e é o motivo da gente continuar lutando, seria a Flávia. Ela foi uma menina que tem problema com sociabilidade, tanto com amizades como com outras pessoas. Ela tinha muita falta de confiança nela mesmo, falta de achar que ela se achava pior do que as outras pessoas. Não sei se esse é o termo, mas inferior seria a palavra certa. Entendeu? E foi essa mudança em que o cavalo ajudou ela a mudar toda essa trajetória de vida dela. Quando ela chegou aqui para nós, ela era bem retraída, tímida. E isso, a personalidade dela também refletia no cavalo. Ela não se soltava. Ela sempre montou muito bem, porém a gente sentia que precisava ela ter mais confiança. Então a gente trabalhou muito essa questão nela, da confiança nela mesmo, no animal. E os resultados agora estão chegando. A Flávia descobriu a prova de três tambores, aos oito anos de idade, assistindo a programação da Record na TV de casa. Na época, ela nem tinha contato com cavalos. E foi paixão à primeira vista. Ela estava no quarto assistindo televisão e ela me chamou. Era um domingo, ela me chamou, vou, corre aqui, corre aqui, vem ver. A hora que eu vi, ela falou, é isso que eu quero fazer. Eu não sabia nem do que se tratava. Eu nunca tinha ouvido dizer em três tambores. Aí eu tive que procurar, pesquisar, descobri onde tinha uma escolinha para poder levá-la. Aí eu marquei com a professora da escolinha. Ela fez uma aula experimental e ela falou, é isso que eu quero. E a paixão já se transformou em troféus. Numa competição recente em Jaú, ela ficou em terceiro lugar em duas categorias. E fez a tão sonhada volta da vitória. A prova de três tambores é uma prova cronometrada, né? Uma prova de velocidade e agilidade. Então tem que ser rápido, tanto para correr, quanto habilidoso para fazer o giro. Entendeu? Então, e vence quem faz o menor tempo. Até hoje, o menor tempo da Flávia na prova foi de 18 segundos. Já vai trabalhando então, Flávia Senna e vem em seis conquistas. Dezoito zero setenta e cinco. E ela luta para chegar aos 17. Um segundo que faz a diferença e que pode revolucionar a carreira, assim como o esporte revolucionou a vida dela. Eu quero ser veterinária e quero ser competitora. Tenho um aras igual o meu treinador, Daniel. Dá aquele recadinho para quem, de repente, tem a sua idade aí e não sabe o que vai fazer da vida. Está pensando muito. O esporte pode ajudar, Flávia? Pode muito, porque eu fiz novas amizades, consegui melhorar muito e nunca persisti com seus sonhos. O que é o esporte? Quem somos nós para julgar?